E aí, rapaziadinha do YouTube, estamos de volta com Gangstar Vegas, o 22º episódio de Gangstar Vegas. Rapaziada, vocês viram que no episódio passado o Diesel teve que fazer uma matança aí para essa grande máfia aí que o Frank Veliano comanda, o Jason continua fazendo certos serviços para ele, os serviços sujos, até mesmo para os capangas do Frank ter que trabalhar. Rapaziada, não vejo a hora do Jason dar uma virada nisso aí, desse jogo, passar por cima desses capangas, todo mundo aí, o Jason acaba se rebaixando, né, para essa máfia aí. Bom, rapaziada, estamos aqui com o Jason e uma das propriedades dele, armazém abandonado. Aqui, lá no meio do deserto, né. Bom, aqui a minha motocicleta. Né. Rapaziada, essa motocicleta aqui foi uma mão na roda, cara. Poxa. Mas eu não consigo controlar ela muito bem, não. Consigo controlar muito bem, não. Bom, vamos para o que interessa. Deixa eu ver aqui no mapa. Isso é o que temos que fazer. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu me ver. Tem essa aqui, galera. Sem mais perguntas. Um repórter está fazendo perguntas demais. Frank quer ele morto. É, tá fazendo muita pergunta para o Benny. E o Jason vai ter que dar cabo dele, né. Deixa eu ver aqui. E vamos lá. Vamos lá com ele mesmo. Iniciar. Sem mais perguntas. Vou ver aqui. Ei, sou eu. Benny? Silêncio, escuta. Precisamos fazer uma parada rápida, muito rápida. Tem um repórter. Quer dizer, um animal, isso. Um animal que escreveu um monte de bobagens. Ele ainda, ele ainda querendo falar com os jornais. Agora ele precisa ser transportado para uma fazenda em Urumi. Ele está no Distrito Industrial. Por que você está falando desse jeito? Seu trabalho não é fazer perguntas. Seu trabalho é transportar animais para... O Urumi é uma cidadezinha aí. Rapaz, será que o Jason vai ter que pegar esse cara? O Jason vai sequestrar esse cara, meu. Vai para o Distrito Industrial. Deixa eu ver aqui. É, tá perto. Vamos lá, né. Vamos lá. Já que tem que fazer esse serviço sujo. Sujo. Ué, cadê? Será que tem que fazer esse serviço sujo? Então vamos fazer. Esperar que o Jason aí... Saia, né. Tobe coragem e saia das garras aí do... Do nosso amigo Frank. Rapaz, cadê minha motocicleta, cara? Eu acho que bugou, hein. Bom, vamos ver se a gente pega esse... Esse carro aqui é melhor do que nada. É, rapaziada. Não, não é para se esconder aí atrás, não, cara. Eita. Eita. Meio que seja de táxi. Mas vamos. Eu ia pegar o cara da maleta, mas deixa quieto, vai. Estamos em missão. Não dá para parar pelo meio do caminho, né. É para onde? É para onde? Ela tem que passar pela ponte. Aqui na ponte fica mais ali na frente. Vamos lá, rapaziada. Vamos pegar esse cara aí. Vamos pegar esse cara. E levar para o Benny. Eita bagaceira. Vamos de táxi, hein. Caramba. Será que o jogo bugou, cara? A motocicleta não apareceu. E é caro para botar ela no jogo, hein. Parece que é 35 mil, parece. Posso ajudar? Estou aqui representando o Frank. Frank Veliano. Isso, isso. É sobre a matéria sobre o crime organizado. Porque, bem, eu posso arquivar tudo. Se ele... Se ele... Ih, cara. O cara correu. Vamos atrás dele, né, cara. Cadê ele? Cadê? Ah, tá ali, cara. Vamos, vamos, Jesus. Vamos. Vamos, 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 vamos. Aê, matou ele. Cadê o carro? Cadê meu carro? Galera, eu vou tirar essa arma daqui. Caraca. Ele corre melhor sem a arma. Vai, 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 vai. Vou ter que fugir. Bora, bora, bora. Caramba, teve que apagar o cara. Acredita? Ó, é, rapaz. Ai, caramba. Não deu. Tem mais policiais aí. Será? Ô, louco. Animal já foi para onde? Eu não sei para onde os animais vão depois. Se ele for um bom animal, ele vai para o zoológico. Espero que ele seja um animal bonzinho. Ah, cara. Eu pensei que fosse para levar, para pegar ele e levar para alguma cidade, algum esconderijo, sei lá. Ai, não. Jesus teve que dar cabo a ele. 765 mil respeitos e oito diamantes. Telefone. Ei, opa. Eu estava tentando entrar em contato. Recebi sua mensagem. Veja o frio que está me fazendo e o motoboy dele. Continue fazendo o que você está fazendo. Descubra o ponto fraco de Frank. Ok, claro. Olha, eu preciso... Ok. Caraca, mano. Ah, agora o jogo vai começar a virar. Aí, galera. Eu acho que desbulgou. Agora apareceu. Agora apareceu, né? A motocicleta. Está entregue em P. Vamos lá ver ela. Olha lá. Está vendo aí, rapaziada? Olha ela aí. Bom, vou fazer um outro... Uma outra missão. Vou fazer essa daqui, cara. Não, essa não. Essa aqui dos alienígenas. Caçador de ovnis. Ok? Primeiro... Ah, vamos lá, vai. Eu tenho que roubar uma nave aí. Uma nave alienígena, sei lá. Cadê? 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 Não tem como colocar a arma aqui. Tem veículo. Veículo também não dá. Deixa eu ver aqui. Aí, vai esse mesmo. Trocar de cor. Essa cor aqui está ótima. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos que vamos. Caçador de ovni. Precisamos que você roube um ovni, mas... Já conseguimos bloquear o sinal de rastreamento dele por um período curto de tempo. Então, vamos nessa. Ô, louco. Eles vão ter que roubar um ovni. Meu Deus. Só que é o seguinte... É o seguinte, rapaziada. O Jason está sem colete. Vou ter que comprar... Vou ter que comprar colete. Colete. Cadê? 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 É aqui. É. Justamente. Tem que comprar um colete. E... Mas esse kit de saúde. E mais o quê? Tava pra comprar outra coisa. Ah! Munição, cara. Munição. E... E... Belezura. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais aqui. Molotov. Tem... Cutas Granadas. Tem essa. Ah! Redanação. Da nação. Tem quatro dessa. Claro de descarga. Bombas de TNT. São uma, né? Duas. E um molotov. Eu vou colocar esse claro de descarga aqui, cara. Não é não? Não é mesmo? Vamos lá. Já tá tudo pronto. Agora vamos que vamos. Vamos lá enfrentar esses... Esses caras aí. Caramba. Olha... Olha só... A volta que eu... Que ele tem que dar, cara. Caraca. Olha só a volta. Caramba. E o pior é que tá à noite, rapaziada. O pior é que tá à noite. Acredita. Chegamos. Vamos lá. Vamos lá, Dias. Vamos lá. Agente secreto do governo. Tá cheio aí, cara. Cadê a arma? Aí. Toma. Cadê? Cadê? Bora, Dias. Acerta esse cara. Acerta. Bora, 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 Dias. Ô, louco. Esse já foi. Mas tem mais, ó. Caramba. Vai, Dias. Vai, Dias. O Iman fica no meio, cara. Meu Deus do céu. E nem faz nada. Só atrapalha, cara. Meu Deus do céu. Vai fora, Iman. Caraca. Cara, não sai do meio, só atrapalha, cara. Bota a cara, vagabundo. Bota a cara, vagabundo. Aí. Não já fui. Faltar dois. Faltar dois. Faltar dois. Aí. Caramba, vem. Vem vindo mais cara, meu. Caraca. Tá cheio isso aqui, cara. Rapaz. Aê. Falta um, falta um, falta um. Uhul. Consegui? Será? Será, rapaziada? Agente secreto do governo. Mais? Tá de brincadeira, né, cara? Aí daí. Aí daí. Eita, pagaceira. Bora, bora, que o tempo tá acabando disso. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Morre. Morre. Aí. Vai, 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 vai. Caramba, faltou munição logo agora, Jason, caraca, mais 30, vai, quero ver agora, vai, toma, 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 ae, yes, eles estão de volta, caramba, ainda mais. Estão de volta o cacete, vamos nessa, estão de volta um caramba, deve ter que pegar os caras ainda, proteja o Imen, ah, Imen ficou, caramba. Caramba, Imen. Você não conseguiu chegar ao tempo, corra contra o tempo, você não conseguiu chegar a tempo, também me ficando para trás, como é que eu vou conseguir? Eu corri direto para a nave. Beleza. É fogo, cara. Rapaz, meu irmão, ficou com o ícone da, mas é fraquinha essa granada aqui, viu? Fraquinha, mas me atingiu a desgraçada, e nos caras não matavam, tu vê? É fogo mesmo, meu Deus do céu. Galera, deixa eu ver aqui o mapa aqui. Deixa eu ver o mapa. É fogo. É que eu sei o modo, estou no modo, no modo, no modo, no modo avião, então essa internet não dá para ver, né? É fogo, rapaziada, é fogo. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, ok? Que ele tapa no joinha e se inscrevam no canal para ajudar o canal, beleza? Ok, galerinha? Fuuuui.